Fala galera, eu sou o Akka, e aí, vamos jogar? Vamos de Final Fight LNS Ultimate versão 0.3, é a versão mais atual do game. Confesso que eu estou um pouco viciado nesse game. Depois que você aprende a jogar, você quer zerar de todas as formas possíveis. Eu vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz um save novo. Não tem ninguém desbloqueado. O primeiro a ser desbloqueado é o Akuma, que está bem do lado aqui do Bison, ou Vega, dependendo de qual versão do Street Fighter você jogou. Eu vou jogar com Balrog, ou Bison, no modo normal. No modo normal, o jogo tem uma dificuldade um pouquinho aumentada, eu só começo com uma vida. Eu só posso ganhar duas vidas por pontuação, e não tem continue. Então é um... Assim... Pra início... É um pouco difícil. Ainda mais se você não está acostumado. Assim... Ah, Akka, eu sei jogar... Final Fight. Isso aí vai ser fichinha, cara. Desconsidere... Desconsidere... É muito diferente. Ai, não vou pegar um negócio. Acontecer... Cada personagem tem seu tipo de golpe. E seu especial. No caso, seu... Ultimate, né. Que é chamado de Ultimate. Esse camarada aí tem pouco golpe. Tem gente que tem umas... Sete linhas de golpe. Esse aqui eu comecei a jogar com Balrog essa semana. É um bom personagem. Os atributos dele Tem dois pontos a mais Então é bom Vem cá, bitch Oh, que isso, minha senhora Eu consegui zerar no hard já uma vez Não lembro com quem Mas eu zerei já Se ficar um pouco calado, galera, não liga Porque eu não tenho como falar muito Jogando isso aqui Eu só vou zerar logo a primeira Só pra mostrar pra vocês aqui Liberando o Akuma Não morreu não, guerreiro Que isso E eu vou fazer aí mais uns 10 vídeos Uns 11 vídeos mais ou menos Liberando todo mundo Vídeos curtos Mais ensinando o pessoal A liberar de maneira rápida e eficiente Não, não era pra ter pego agora Eu jogo no teclado Eu jogo no teclado, jogar no controle Eu não gostei muito Eu até tenho controle Tchau Eu não gostei muito Porque eu não consigo fazer a porra dos especiais Principalmente o ultimate Fica meio difícil fazer no controle Então no controle o teclado é muito fácil Muito fácil Ele fala que é Baixo diagonal frente Só tu jogar baixo frente que funciona O bom desse final fight É que você pode seguir os caminhos que você quer Eu vou seguir o caminho que eu julgo ser mais fácil Ah, vamos lá Beleza O que eu julgo ser mais fácil É... Eu esqueci Eu não posso fazer muitos pontos Porque eu quero enfrentar o Bison e não o Akuma Se eu enfrentar o Akuma Vai ter mais meia hora de vídeo Então não vai ser bacana Vamos lá Vamos, vamos, pegamos Cadê, 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 cadê Uma porradinha em cada um Vai, filho Tô com pressa Ô, viado Você já pode cair rodando ali Vocês tão vendo que eu já caio rodando É só você colocar pra cima E soco Pra cima e ataque, né Que você já cai rodando Se você não fizer esse Você vai tomar muito golpe Tá vendo aí, ó Esse camarada aqui quicando E olé Esse game tem parry, gente Vocês tão vendo aí Que eu tô meio que defendendo Os golpes da galera Isso aí te faz ganhar mais pontos E subir a sua mana Ah, eu podia ter explicado isso, né Vamos lá Barra de vida Barra amarela Lógico Barra azul É a sua barra de mana Azul mais escuro É a sua barra de mana Você tem 150 Pra cada golpe Você perde entre 15 e 20 E a barra azul claro A barra ciano É o seu level Pra cada level que você ganha Você enche a barra de mana E a barra de vida É mais ou menos assim Que você não morre toda hora no jogo Porque você vai subindo de level No decorrer do game Toda hora O que que te faz ganhar mana Bater Parry E pegar itens de pontuação Cada personagem tem Dois ultimate Vem gordão Caralho Sem querer Gastei 100 a toa Esse jogo foi muito bem feito Aqui tem uma vida Só que aqui não tem Aqui é ponto Se você estivesse jogando No fácil E no Musou Ou É Ou no Musou Que é o modo mais difícil Entre aspas Aqui teria uma vida Então Aqui não vai ter muita vida Você não vai achar vida Em local nenhum do jogo Porque o modo normal não tem Bem Vem, 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 vem Beleza Fecha aí Tô tentando dar o especial Mas não tenho Tô sem mana Dá pra você jogar com a Mai Depois você libera todo mundo E que isso Guerreiro Beleza Vamos inventar agora O Sodom Ah, seus gordos Inúteis Opa Ai, gastei Ai, meu filha Vem, vem, vem Manda, 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 manda Manda, 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 manda Manda, manda, manda Manda, 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 manda Mais uma, mais uma Opa Ai Ai! Que viadinho! Morre na cabeçada, guerreiro! Foi! Ai, ai, ai! Gente, o jogo não é facinho, tá? A gente pode achar que é facinho, mas não é facinho. Eu acho que essa parte aqui tanto faz. Eu vou no... West Side. Eu acho que essa parte aqui tanto faz. Já sou acostumado. Acostumado, né? Vai! Foi! Eu tô esquecendo, eu não posso fazer tanto ponto, gente. Vocês vão entender no final. Vou até deixar de pegar os negócios. Foi! Foi! Vai! 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 Esses caralho! Esses gordos do choque são muito chatos, mané! Eu acho que! Eu não vou deixar de pegar os negócios da manga. Vai! 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 Vamo! Hã! Vamo! Vamo! Tchau, tchau. 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 Ah, viado, sai! Porra, sai, viado. Não vou pegar o diamante. Certo, seria eu pegar, mas... Oh, meu filho, tive que roletar ali pra tomar uma facada. E aí, guardão. Aquele cocô, você não pode pegar. Ah, lógico, é lógico, é cocô, né? Eita. Acho que eu peguei cocô. Beleza. Esse maluquinho aqui, torcendo é um dos criadores do jogo. Você consegue, você consegue, você consegue, você consegue enfrentar ele, mas eu não sei como, ainda não descobri. Mas eu não sei como é que faz como é que faz pra zerar, mas ainda não descobri como é que faz pra zerar, pra enfrentar ele. Ai, ai, ai. Beleza. Agora é o Eddie. Eddie gay. Beleza. Oh, vaca. Depois que ele começa a dar tiro, o malandro não para. Oh, ai. Quase. Tá na hora de pegar o Groot. Caralho, que puxada, hein? Ai. Beleza. Olha, puxei bonito ele ali. Ai, ai, ai. Ah, cara, porque você tá jogando de Balrog. Porque eu aprendi a jogar com ele. Esse aqui é muito importante. Assim, vai de cada um, tá? O Up Town, você enfrenta o Retu. E o outro, eu não lembro o nome, são dois caras bem chatos. E aqui eu prefiro ir na industrial área. Aqui você enfrenta o Rolento. Ah, você empurra, cara. Tu prefere enfrentar o Rolento? Prefiro, velho. Rolento é muito mais fácil. Já me acostumei com o Rolento. Vai, 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 vai. Ganhamos a vida, 200k. 200k você ganha vida E 500k você ganha outra vida No modo fácil e no modo Musou, você ganha uma vida a cada 100k Ou seja, no modo fácil É bem fácil Mas acredite, você vai usar todos os 10 continues E não vai conseguir zerar o jogo Não de primeira Sai, sai, sai Fui trollado Vamo, vamo, vamo Esses caras são muito chatos Caraca Esse cara é fácil Domine a parry Que você passa dele Esses gordos são muito chatos Eita Esses gordos são muito chatos São muito chatos Esses gordos Olha Vem guerreiro Ih, fodeu Olha o life Caralho, esses gordos são muito chatos Eu acho que depois desses gordos Só os Assim, no modo normal Eu acho que só os Os Sodom, velho Que aparecem no decorrer do game Nossa senhora Ih Guerreiro Pronto Aqui se você Ficar com medo de enfrentar Essa galera Você pode deixar eles virem pra cá Que eles vão se foder do mesmo jeito Então a gente espera Isso, vai quicando Só esperar galera Você não ganha ponto Tá vendo Só se você bater Que você ganha ponto Viu Filho Ele só vai parar de quicar Quando Parar de pegar fogo Isso, guerreiro Valeu, valeu, valeu Valeu, irmãozinho Vamo nessa Que tá bom a beça Aqui mesma coisa Então deixa aqui cá à vontade Não seja ganancioso Beleza, hamburguinha aqui Uma pepsizinha Aquela comida Eu vou pegar depois Beleza Beleza, guerreiro Opa Tranquilo 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 Amigo Não pegaste Não vou pegar a barra Essa mulher Não dá pra matar Mas isso aí Dá um dano desgraçado E você consegue dar dano Nos outros Aí é o conceito De estratégia Não tem gol Guerreiro Vem Beleza Acho que eu já usei Já, já usei todos os golpes dele Pra vocês verem Ah, vamo lá Ah, vamo a peito Viado Vamo a peito De graça Ai, um gordo Inútil Rapaz Que que é isso Vem na cabeçada Guerreiro Vem, vamo combar no alto Combar no alto É mole Só você usar o pra frente O pra frente E o pra baixo Então você fica apertando Várias vezes Que ele que funciona Isso Manda todo mundo falar Beleza A princípio Eu não pegarei nada Só se tiver na merda Cuidado com as granolas Beleza Vamo aí Todos os itens São de pontos Menos o café Ai, 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 ai Beleza Tranquilo Aí, mais três barris agora Um com life grande Agora é o roleta ROLETA Cuidado pra não tomar Uma saraivada De granada Logo de início Beleza Daqui a pouco Eu vou subir de level Isso é ruim Isso é ruim Isso é ruim Subir de level Show Não vou precisar Não vou pegar nada Foi É muito ponto Mas não vou pegar Talvez eu faça um outro vídeo Explicando melhor Talvez Bônus O bônus é Cara, o bônus é muito bom Porque você sobe a sua barra de level Muito rápido Provavelmente uns três ou quatro levels Você vai ver Um barril Ganha aquilo tudo ali Um level E olha a quantidade de ponto Que sobe também Tá vendo Sobe muita coisa Então se você for 100% bem nisso aqui Você ganha bastante coisa Bastante level Bastante ponto Essa aqui Às vezes eu consigo Destruir todos os 20 barris Mas é raro Essas vezes Geralmente faço 16, 18 Pronto 20 Consegui É difícil Geralmente eu não consigo Fazer 20 Aqui tem ponto Escondido Nesse murinho Beleza Barog é muito bom Para jogar O problema é que você se empolga E a tua mana Acaba rapidinho Eu não sei se eu devo Pegar os pontos Deixa eu ver As moedas Eu acho que é bom pegar Ah, foda-se Pega Ah, porra Não fode Caralho Por que vocês estão Pegando assim, gente? Ah, velho Porra Não fode Andorio Oh, meu pai Vou morrer Eu tô com bastante level Muito ponto Qualquer um que eu pegar Eu acho que eu subo de level Deixa eu pegar a moeda E isso Qualquer um que eu pegar O subo de level Agora eu vou tentar o Balrog Isso aqui não dá ponto nenhum Mas dá mana Deixa essa porra aí Cuidado Caralho Você não girou Eu morri É, não vai ralar não Morri Futeu, hein Ainda pegou o life Ainda, cara Isso aí É a primeira vez Que ele faz, hein Caralho Que filho da mãe, velho Ah, meu filho Qual é? Vem, o viado Que cara Caralho Perdi uma vida no Bison, mané No Bison, não No Baurog, ó Eu vou falar no Bison Tamo perto do final do jogo Acho que eu não vou conseguir zerar Eu acho Agora vem o Vega O Vega tem uma fasezinha Pra gente Usar aqui Ah, me solta Sai Beleza Pelo menos tem um Caralho Sai Não é possível Meu Deus Meu Deus Não posso perder outra vida aqui, não Caralho Caralho Filho Caralho Caralho Fudeu Pior que o Vega eu vou perder Vou esperar subir ali Vou esperar subir ali A minha mana De Jesus Acho que não vai rolar não Tô com 400 mil Ai meu Deus Acho que o Akuma é 480 Ou 460 Sei lá Eu preciso esperar minha barra de mana subir Já que a gente tem tempo Para eu conseguir dar pelo menos 2 especiais nele Eu acho que até lá eu já consigo recuperar a vida Eu vou pegar a vida que tem ali agora É Acho que não vai rolar não Sai gordo desgraçado Ai 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 Caralho O cara consegue me dar porrada Ui Não Ui Pegou Agora o Sagat logo de cara Eu não lembro quantos pontos ganha você matando o Vega Acho que tem uma pontuação que você ganha aí 407 Vamos ver quando for para a próxima tela Não ganha nada Você veio de longe hein Vou pegar logo essa porra aqui Ah meu filho Qual é Pronto Não Não Ui Pegou Ai Caralho Ai Sai Viado Posso perder aqui não Ah meu Deus Meu Deus É agora Eu não podia perder aqui Meu Deus que cara mentiroso velho Que cara mentiroso Zero vidas para enfrentar o Bison Vamos lá Por favor que não seja o Akuma Isso Bison Isso Passa a batida Ah Porra Não fode Vai Isso Tomar logo dois para ficar esperto Caralho Ele já vem na peitada guerreiro Isso Vem Vamos lá 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 Era para ter pego não Mas tudo bem Vou morrer Se morrer a gente tenta de novo Se morrer a gente tenta de novo Tem problema A gente dá um end E download E aí você vem do início Opa O cara está dando porrada Está machucando hein Andore Caralho Beleza Já está no amarelo Vem Vem na mão Viado Fodeu O problema é que ele fica nesse caralho desse peixe elétrico Ai Fodeu Ué A energia dele não estava no amarelo Eu estou vendo coisa gente Muito chato essa porra E aí não vai dar um especial não guerreiro Cara tem algum lugar que está dando life aqui Chega aí Chega aí guerredeiro Eita toma esse gancho Ah velho Ah velho Ah você foi para o outro lado Ah você foi pro outro lado cara Toma Que isso mané Olha o life Nem life eu tenho Caralho Caralho Jesus Ai ai Toma aí Ah e se você zerar o jogo no easy No modo mais fácil Aquele bebê lá Não tem final para você assistir Tá bom Esse aí é o final do modo normal Cada modo que você joga Tem um final Final diferente Acho que tem a cena bônus diferente Eu acho que é isso Fiquei com o final do modo normal Acho que é isso gente Posso estar falando uma besterola Mas eu acho que é isso O final é sempre o mesmo E se você enfrentando o Bison Você pode terminar Enfrentando o Bison Você pode terminar Enfrentando O Seth Do Street Fighter 4 Se eu não me engano Você pode terminar O jogo Enfrentando o Belger Que é o final do Final Fight 1 É isso? É Final do Final Fight 1 Você pode terminar Enfrentando O Red Arima Que é aquele diabinho lá do Ghost in Goblins Ghost in Goals Goal in Goals É isso? É isso? Goal in Ghost Ghost in Goblin E Goal in Goals É, foda-se Os três aí Lançou um agora E eu tenho outro final Que é você enfrentando o Nestor Que é um dos caras Que fez esse game aí Esses são os Falei quatro Acho que são quatro finais É isso Quatro ou cinco Não lembro Aí agora a gente libera o Akuma Vou mostrar pra vocês ali Eu achei legal que o cara Que a equipe Que fez o O jogo Colocou acho que todos os personagens No final do jogo Literalmente Capitão Comando É um bom É um bom personagem Não me peço pra traduzir isso aí Porque eu sou péssimo em inglês Traduz a você Por conta própria Ah, tem uma historinha aí É meio que engraçado Ah, é que dali é o Silver Samurai E o Rei do Crime Que você também enfrenta No jogo Seth, Magneto, Venom Aquele ali é um dos Dois chefes secretos Do Cadillac Dinossauro Aí tá os créditos Esse que eu posso pular Aí vai mostrar todos os personagens Final Fight 1 Final Fight 2 Já vem desbloqueados Final Fight Ah não Eu já olho falando besteira Aquilo ali é do Final Fight 3 Melhor dizendo Ah não São todos Desculpa Cadillac Dinossauro Capitão Comando Alien vs Predador Battle Circuit The Punisher E o Nick Fury ali do lado Pessoal do Marvel vs Capcom Só o lado da Capcom Lógico Street Fighter Alpha Street Fighter 3 Street Fighter 4 E a galera Street Fighter 2 Junto com Akuma Que a gente desbloqueou agora Nova moda clear E congratulações Nova moda clear Que a gente desbloqueou agora 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto